Há dois anos e sete meses, fortes temporais mataram quase 270 pessoas em Niterói, no Rio de Janeiro. A área mais atingida foi o Morro do Bumba. E agora, com a chegada do verão, vem também o medo. Muitas famílias ainda não têm onde morar e vivem em abrigos. Outras voltaram para o morro e sonham com a casa própria em algum outro lugar bem longe dali. Por enquanto, apenas torcem para não chover. O playground, onde hoje as crianças brincam com tranquilidade, nem de longe lembra o cenário de uma tragédia. Uma placa em homenagem às vítimas é a única lembrança do desmoronamento causado por um temporal no Morro do Bumba, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Com o deslizamento de terra em abril de 2010, 267 pessoas morreram, centenas de casas foram soterradas e até hoje muitos corpos ainda não foram encontrados. 330 casas que estavam em áreas de risco foram demolidas pela prefeitura. A casa de Adriana foi uma delas. Sem ter para onde ir, ela e a família estão neste abrigo em São Gonçalo. Na época do deslizamento, Adriana estava grávida. João Pedro já está com dois anos de idade, mas o problema da moradia ainda não foi resolvido. Eu tinha o meu quintal, que eu tinha minha privacidade, que eu tinha tudo. E vim parar nesse lugar que eu, privacidade, eu não sei mais nem o que é. Dona Maria também perdeu a casa em que morava no Morro do Bumba. E no abrigo, caiu no banheiro enquanto limpava o local. Lesionou a coluna, teve diversas fraturas e foi aposentada por invalidez. O que eu vivi aqui dentro é uma experiência muito grande na minha vida. Eu nunca passei por isso. A gente está no alto do Morro do Bumba. Por meio de nota, a prefeitura nos informou que já não havia mais casas e nem famílias morando no local. Mas a gente encontrou várias famílias que insistem em permanecer nas áreas de risco, mesmo depois da tragédia. Solange é uma das sobreviventes e teve muita sorte. Ela estava prestes a se mudar para uma das casas que acabaram levadas pela enxurrada. A faxineira tem consciência de que escapou da morte por muito pouco. Hoje vive sozinha na casa de um amigo, mas que também corre risco de cair. Ela diz que não tem escolha. Com salário baixo, não conseguiria arcar com as despesas da casa e do aluguel. Quando chove, eu fico na casa dos outros. Eu tenho medo que caia o barro lá de cima, que essa casa daqui, o barro cai. Adriana não teve a mesma sorte da vizinha. Ela morava com seis filhos nesta casa que desmoronou com a chuva. O quarto onde dormia foi invadido pelo barro. A Defesa Civil interditou o imóvel, que hoje está abandonado, tomado pelo mato e pelos escombros. Desempregada, a única renda da família é o aluguel social no valor de 400 reais. Quando chove, eu durmo. Porque se cair, eu vou estar dormindo e não vou. Quando chove, eu durmo. Porque se cair, eu vou estar dormindo e não vou. A única solução é essa. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Niterói para saber quando as 87 pessoas que moravam no Morro do Bumba e hoje vivem em abrigos do município vão ter novas casas. E vamos informados de que, por enquanto, nenhum representante da Prefeitura vai falar a respeito. Prefeitura de Niterói para saber quando as 87 pessoas que moravam no Morro do Bumba e hoje vivem em abrigos do município. Prefeitura de Niterói para saber quando as 87 pessoas que moravam no Morro do Bumba e hoje vivem em abrigos do município.